Beleza, beleza, barroca da Zona Sul pintando no pedaço, chega lá rapaziada, vamos lá! Eu vou contar a história do bom Chico Rei, Chico Rei, que foi capturado com seu povo escravizado, sem pudor e sem ter lei. Eu vou contar, diz! Eu vou contar a história do bom Chico Rei, Chico Rei, que foi capturado com seu povo escravizado, sem pudor e sem ter lei. E no porão, no porão de um tumbeiro, no maldito cativeiro, o chicote do feitor. Vi naquele sofrimento, se ouvia um lamento de tristeza e de dor. Oh, Zambi, Deus do amor e da paz, da paz. Tenha pena desta gente, que presa na corrente, sofre e padece demais. Oh, Zambi, Deus do amor e da paz. Tenha pena desta gente, que presa na corrente, sofre e padece demais. E no Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro, no Valongo Leiloeiro, a pregoar. E o Vidal do Mineiro, o moço cheio de dinheiro, foi lhe comprar. E foi levado, a Vila Rica, ao trabalhar nas minas do senhor. E todo dia levava ouro nos cabelos, até que um dia, ao currinho, ele comprou. Mandou libertar seu povo e voltou a ser rei, de novo. Mandou libertar seu povo e voltou a ser rei, de novo. Mas vamos, barroca, vamos. Luz em santo e barroca, quando o samba te evoca, e vem pra te coroar. Mandou construir uma igreja, lá no alto da cruz, da santa epigênia, sua devoção, sua luz. Mandou construir uma igreja, lá no alto da cruz, da santa epigênia, sua devoção, sua luz. Mas eu vou contar, diz... Eu vou contar, a história do poste do rei, que foi capturado, com seu povo escravizado, sem pudor e sem tereis. Eu vou contar, a história do poste do rei, que foi capturado, com seu povo escravizado, sem pudor e sem tereis. E no porão, no porão de um dodeiro, no maldito cativeiro, o chicote do beijão. E naquele sofrimento, se ouvia um lamento, de tristeza e de dor. Oh, Jardim, Deus do amor e da paz. Tem a pena dessa gente, que presa na corrente, sofre e falece demais. Oh, Jardim, Deus do amor e da paz. Tem a pena dessa gente, que presa na corrente, sofre e falece demais. E no rio de janeiro, e no rio de janeiro, no palombo leioeiro, a ver o ar. E o fila do mineiro, hoje o cheiro de dinheiro, foi me comprar. E foi levado, a vila rica, a trabalhar na vila do senhor. E todo dia, levava ouro nos cabelos, até que um dia, o que ele comprou. Mandou libertar, seu povo e botou a ser rei. De novo, mandou libertar, seu povo e botou a ser rei. De novo, mandou uma toca. Vamos, o nome é canto de barroca, quando o samba te retorta, vivem pra te coroar. Quando eu vou construir uma igreja, lá no altar cruz, pra santa e fingem da sua devoção. Só a luz, mandou construir uma igreja, lá no altar cruz, pra santa e fingem da sua devoção. Sua luz, quando eu consumir uma igreja lá no ano da cruz